No Tag de Volta e galera, vamos falar sobre a situação do Grêmio, porque é caótica, eu sei, é uma crise, nós sabemos, mas Alberto Guerra tem um plano, ou melhor, é pra ter esse plano, é pro plano estar sendo colocado em prática, em breve. Essa semana, um reforço deve chegar e pode ser a reviravolta do Grêmio, pode ser a reviravolta da gestão de Alberto Guerra. E galera, dois recados pra vocês, primeiro aqui ó, a Sena Sportbet te cadastra na Sena, que é o nosso patrocinador oficial aqui, e tu vai tá concorrendo aí ao puné da Sena e também a uma camisa oficial do Grêmio, só de tu te cadastrar. E claro, se tu depositar lá um valor entre 20 e 500 reais, tu vai estar ganhando nada mais, nada menos que 100% do seu valor depositado em dobro. Então, vai lá, te cadastre, fechou? E também quero dar um super recado que hoje, a partir das 8 horas da noite, já vamos estar lá no canal Resenha dos Imortais, falando, né, sobre o Papo Copeiro, sobre o Grêmio e muito mais. Eu e o Camargo estaremos ao vivo, vou deixar o link aqui no comentário fixado, espero todos vocês lá, beleza? Posso contar com vocês? Tamo junto. Grosada, vamos lá e vamos falar então sobre a contratação, o que pode acontecer. Nos bastidores já se fala, já se fala que o Grêmio está sim com uma conversa com um centroavante. Tem um jogador que deve ter o seu anúncio divulgado nesta semana, é o que se fala. E eu digo o seguinte, a gestão guerra pode sim dar a volta por cima, pode calar a boca de todo mundo, pode tirar o Grêmio desse buraco, colocar o Grêmio lá em cima novamente, passar por cima de Fluminense daqui a pouco na Libertadores, avançar na Copa do Brasil contra o Operário e colocar o Grêmio nos trilhos novamente. Para isso precisamos de um centroavante. Quem eles vão trazer? Nós não sabemos quem é o cara, mas um jogador não foi descartado ainda, é o da Costa. O valor dele é de 4 milhões de dólares, é um jogador que é contestável, contestável, por quê? Só tem uma boa temporada agora no Bolívar, que está jogando muita bola, fazendo um monte de gol, mas é na Bolívia. Mas também fez gols aí na Libertadores, mas, enfim, é um centroavante que foi criado aqui no Grêmio e que o Grêmio poderia estar trazendo de volta. É um jogador para vender camisa? É um jogador para parar aeroporto? Não, não é. Não é esse jogador. Mas, se esse jogador der resultado, já salva, já salva, né, aí a gestão guerra. Já coloca o Grêmio nos trilhos novamente. Porém, jogador que pararia aeroporto, lotaria, venderia camisa, Alex Sanches e Edmaria. Ambos são dois jogadores que falam, conversam, na verdade, com o Inter Miami. Negociações estão um pouco travadas, mas são jogadores que venderiam camisas, parariam aeroporto e tudo mais. Só que é difícil, são jogadores caros. Jogadores que estão de saída dos seus clubes, Edmaria do Benfica, Alex Sanches do Inter de Milão. Edmaria que não vem para o Rosário, queria vir, mas a família foi ameaçada, tem todo aquele embrólio. Não se sabe se vai ser seguro ele vir jogar em Rosário Central. E o Alex Sanches teria conversas com o River Plate. Mas e aí? Será que eles viriam para o Brasil? E no Brasil, o Grêmio tem a cara de Di Maria, tem a cara de Alex Sanches. Alex Sanches é um cara que joga do centroavante também. Di Maria já não. Seria um meia, um ponta. Mas são jogadores que colocariam e dariam ânimo, dariam moral para o Grêmio novamente, dariam uma moral para a direção. Então, tem um grande jogador que deve vir em breve. Não sabemos quem e vamos esperar que seja o melhor possível. Um jogador que não seja uma dúvida. Seja um cara que te olhe... Ó, a direção acertou. Agora é só ter que mostrar dentro de campo. Mas e aí? Quem vocês acham que o Grêmio pode trazer? O Coutinho? O Coutinho deve fechar com o Vasco, tá? Parece que avançou lá e deve ser anunciado em breve. Tamo junto! Espero vocês lá na Resia dos Imortais. Vamos falar sobre isso e muito mais por lá. Quero vocês todos lá, tá? Ao vivasso. Só clicar aí. Vai estar aparecendo na tela. Acho que aqui, ó. Vai estar aqui na tela. Tamo junto? Espero vocês. Um abraço! Fui!